A Prefeitura de Santa Cruz iniciou um verdadeiro canteiro de obras na cidade. São 100 dias de governo da Prefeita Eliane Soares e de ponta a ponta da cidade ao interior tem uma marca registrada do trabalho e compromisso da gestão. Santa Cruz nunca avançou tanto. Programa de Terra Pronta, onde foram realizadas mais de 1.800 horas máquinas, 70 poços artesianos foram perfurados, construção da barragem de Piranha, uma obra muito esperada pelos moradores e será entregue nos próximos dias. Reforma da creche Marivaldo Ferreira Benício, construção e pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas, reforma e ampliação da UBS de Bolandeira. Além disso, duas praças estão sendo reformadas no centro da cidade, reforma do pátio de eventos e tem mais novas UBSs chegando, já estão quase prontas. Fomos a primeira cidade da região do Araripe a iniciar a campanha de vacinação contra o coronavírus. Novas ambulâncias foram adquiridas. Aparelho de raio-x, centro de atendimento para enfrentamento à covid-dezenove. Ampliação da oferta de consultas em diversas especialidades, atendendo ainda mais pessoas no hospital municipal. E a criação do programa de atendimento domiciliar aos idosos e acamados, com implantação de equipe multidisciplinar. As ações não param de chegar, é Santa Cruz de cara nova. Vem muito mais por aí. Prefeitura de Santa Cruz, trabalho e compromisso.